Mimí, tô doido, tô doido... Tô doido, tô doido, tô doido... Mimí, Mimí, tá doido? Tá doido, Jajá? Tá doido? Tá doido, tá doido... Tá doido, doido, doido... Tô doido, tô doido, tô doido... Tô doido, tô doido... ela ta olhando pra rir, o que que você ta fazendo? ela focou no cinto ta doido ta doido ta doido, ta doido me possui, me possui ta doido, ta doido ta doido, ta doido ta doido ai eu ia ganhar ta doido, ta doido já já zamos